Olá a todos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Então, neste vídeo venho-vos falar acerca dos meus favoritos de janeiro. Sei que já venho um bocadinho de tarde, mas foi porque estive com o concurso, com os sorteios e agora também ando a fazer outros vídeos para vos mostrar agora em fevereiro, sendo fevereiro um mês tão especial aqui na comunidade My Maker Secret. Então, vou começar por vos mostrar alguns produtinhos que gostei no mês de janeiro e vamos começar então pelo rosto. E então, o primeiro produtinho a nível de olhos, rosto, olhos, que eu vos quero falar é este rímel da Essence I Love Extreme. Eu já falei acerca dele e este rímel tem sido o mesmo, o meu rímel preferido dos últimos tempos, tem sido mesmo uma opção e ele é assim, a escovinha dele é assim e portanto cria imenso volume nas pestanas. É mesmo um dos rímeles que eu tenho que mais volume cria e portanto eu adoro por isso mesmo, porque eu adoro ver pestanas assim bem volumosas, não tão definidas e alongadas. Gosto mais de vê-las mesmo volumosas, mesmo gordinhas e portanto é este o meu rímel dele. Depois, a nível tamanho de olhos, temos aqui o Cream Eyeliner da Elf, que eu apesar de já ter dito que a fórmula dele é muito macia e que é demasiado cremoso, eu comecei por perceber que se colocasse uma sombra preta por cima, que esse efeito acabaria por desaparecer. E então eu tenho usado bastante, como podem ver, neste momento estou a utilizá-lo e gosto muito dele para definir assim a zona das pestanas e por isso é que eu tenho usado imenso e foi um produto que eu usei também muito, muito, muito no janeiro, em janeiro aliás, e por isso é um dos meus favoritos. Depois, temos aqui um produto que eu já fiz uma review no blog, porque realmente estou apaixonada por ele, que é este Visible Lift da L'Oreal Paris e é um corretor de olheiras, ele apresenta-se desta forma. Eu no blog falei que não dei muito pelo produto quando o vi pela escovinha, por o aplicador que ele tem, ele é tipo uma espécie de pincel assim, muito estranho. Eu não gosto muito deste tipo de aplicadores, acho que, no meu caso, não me dá jeito nenhum ter este tipo de aplicadores, gosto muito mais de colocar com o dedo ou quando tem aquele tipo de aplicador que sai mesmo da embalagem, acho que é muito mais útil. Mas a fórmula e o produto é absolutamente divinal. Esta fórmula é muito iluminada, como é que eu vou explicar? Ele deixa assim um ar muito natural na pele e ilumina ao mesmo tempo. Portanto, dá assim um toque muito saudável à pele e ele cobre realmente muito, muito bem. É um dos melhores corretores que eu tenho e que já tive e tenho usado o imenso. Como podem ver, ele já está mesmo no fim aqui. E, portanto, eu tenho andado a adorá-lo mesmo, ando a poupá-lo até ao último miligrama, porque realmente andado a adorá-lo imenso e é um produto que eu definitivamente vou comprar novamente. E a cor que eu estou a utilizar é o 190 Pear. E é assim. Caso vocês queiram adquirir este produto, podem comprar lá na LC Makeup, que eles vendem, e vendem em três tonalidades. É este, depois o Medium e o Dark. Portanto, caso vocês desejam, podem sempre ir lá ver. Depois, um produto que eu tenho andado obcecadamente também a usá-lo, tenho usado praticamente todos os dias, durante o mês, usei-o praticamente todos os dias no mês de janeiro, é o Cremolo Cream Stick Liner da MAC. Ele apresenta-se assim. Eu sei que ele é mais apropriado para os lábios, mas eu, sinceramente, não gosto de alineador de lábios. Acho que fica assim com água muito artificial e eu, pessoalmente, não gosto muito de alinear os meus lábios. E, portanto, comecei a usar-lo nos meus olhos e, realmente, ele é fenomenal. Para sair, é uma carga de trabalhos. Ele é um dos únicos lápis que me dura na linha de água durante o dia inteiro, sem retoques. E, portanto, eu ando a adorar mesmo e tem assim um tom muito, muito bonito. Assim, um castanho, assim, um pouco mais claro que o meu tom de olhos e, portanto, fica assim muito mais ralçado os meus olhos. Portanto, gosto imenso dele. Depois, outro produto de olhos também é o Sandy Beach Superstay Eye Cream da P2. E eu, neste momento, estou a utilizar esse produto aqui na minha pálpebra móvel. É o único tom que eu estou a utilizar hoje. E eu gosto muito deste eye cream pela simples razão de que ele tem um tom neutro e que pode ser utilizado para imensas maquilhagens, pode servir de base para imensas coisas. E eu gosto dele particularmente porque eu coloco e depois coloco o eyeliner e dá assim um toque mais brilhante e um toque mais interessante à pálpebra, sem ter nenhuma cor assim exagerada por baixo. Portanto, eu gosto muito dele porque dá assim um toque especial ao nosso eyeliner. E tenho usado imenso, como vocês podem ver aqui. E é um produto que eu realmente aconselho caso vocês tenham... Caso vocês consigam encontrar, comprem a sério, vale a pena. Depois, o penúltimo produto dos olhos do mês de Janeiro foi, sem dúvida, esta sombrinha da Catrice que foi a minha querida Dianinha que me enviou durante a época do Natal. E é o Absolute Eye Color e é o 60 I Love Champagne. E esta sombrinha da Catrice, realmente eu ando maluca por querer encontrar sombras da Catrice sem ser em lojas online. Portanto, se vocês conhecerem algum sítio que venda a Catrice, avisem-me, deixem aqui nos comentários em baixo, sem ser online, porque eu realmente adoro a sombra da Catrice que a minha Dianinha me ofereceu. E ela tem assim uns brilhinhos, ela é muito bonita, é assim meio dourada, prateada e tem uns brilhos, é lindíssima mesmo e a pigmentação desta sombra é absolutamente divinal. Eu gosto muito de utilizar o Super Stay Eye Cream e depois utilizar o da Catrice por cima para dar-se mais perninho e dar assim um toque mais feminino ao olho, a nossa pálpebra. Portanto, eu tenho usado imenso também esta sombrinha da Catrice. Depois, a nível de rosto... Ai não, ainda não acabámos os olhos. Tenho aqui mais umas sombrinhas para vos mostrar quando eu gostava realmente muito, que são da Beauty Spectory, que eu já falei acerca dela. Esta é a caixa que eu comprei no mês de bebrei, como vocês sabem. E estas são as sombras que eu utilizei para o tutorial da Kim Kardashian e os tons que eu realmente ando a adorar nesta paleta é o Brick, que é este tom aqui que eu tenho lindíssimo. É assim um tom topeira, muito bonito e também ainda gostava bastante destes tons mais clarinhos para o dia a dia. Ainda gostava bastante destas duas cores para o dia a dia. São muito bonitas e são muito fáceis de conjugar. Gosto muito de usar o Brick de vez em quando com o Superstay Eye Cream, porque dá assim... O Superstay dá assim uns brilhinhos e depois o Brick desfaça um pouco na sombra cromada e fica muito bem mesmo. Fica muito giro o efeito. E eu gosto muito deste tipo de castanho nos meus olhos. E também tenho-lhe conjugado bastante com o lápis da MAC. Esta aqui a cor é quase igual. É impressionante. E eu gosto muito, muito destas sombras da Beauty's Factory, apesar dos meus favoritos mesmo, já não é ter sido a Scent e o Brick. E então, já acabámos os olhos finalmente. Este mês foram-me muitos produtinhos de olhos. E agora vamos passar ao rosto. E eu só tenho um produto de rosto para vos mostrar. que é este blush que eu tenho andado a usar imenso, que é o Blush of Young. E é da MAC, que me foi oferecido pela... Que me foi oferecido pela Make Up e Chocolate num concurso. E o lápis também me foi oferecido pela Make Up by Sarah B. Num dos concursos que eu também ganhei. E ele apresenta-se desta forma. E eu gosto muito deste blush porque ele é muito clarinho, mas é muito bonito. Ele serve às vezes para o finalizador para peles mais escuras. Na minha funciona perfeitamente para blush. Eu adoro. Ele é preciso é ser... Como é que eu ia te explicar? Ele não é muito pigmentado porque é um pó mesmo para não ser pigmentado. Porque é assim mesmo finalizador. Mas no meu rosto, se eu trabalhar um pouco o pincel aqui dentro, ele resulta mesmo muito bem como um blush. E fica assim com um toque muito bonito ou rosado na pele. E fica com um toque mesmo muito natural. Parece assim as nossas rosadas e assim muito naturais. E portanto eu gosto muito, muito dele. E tenho um usado imenso. No mês de Janeiro e agora em Fulbright também tenho um usado imenso. Depois, mais produtinhos que eu tenho para vos mostrar. A nível do rosto, para finalizar a parte da maquilhagem, tenho aqui dois batons. Eu tenho andado a usar imensos batons. Gosto muito de variar nos batons. Mas decidi escolher apenas dois para vos mostrar porque eu tinha mesmo muita coisa de lábios para vos mostrar. E portanto decidi ser sucinta e apenas mesmo trazer aqueles que eu realmente usei mais durante o mês de Janeiro porque senão nunca mais irei acabar este vídeo. E foi este da Essence, o 3 Sparkling Angel. E este batom é muito falado para ir pela net. É um batom mesmo muito bonito da Essence. E ele é assim um castanhinho. Mas um nude acastanhado muito bonito. E portanto eu gosto muito dele. E tem assim os brunhinhos que fica mesmo com ar super natural e feminino. E depois um que eu tenho usado bastante é o Plastella Concorre da P2 também. E é o 110. E ele é a frente desta forma. Ele é assim um rosinha muito, muito clarinho. E por isso é que eu gosto de me ver bastante com ele. Acho que pessoas com o pé assim um pouco mais preto não iriam gostar de ver. Eu gosto de ver porque ele é clarinho. E até a mim faz parecer mais morena. Portanto, para pessoas assim com o tom de pé mais escuro não aconselho. Porque acho que vai ficar assim com um ar muito estranho. Só caso vocês gostem, não é? Mas eu gosto muito de ver na minha pele. Porque ele fica assim com um toque mais esbranquiçado que os meus lábios. Mas fica muito bem porque eu tenho o tom de sim de pele mais clarinho. Depois, para finalizar estes favoritos. Vou-vos mostrar então dois produtos que são vernizes. Dois vernizes que eu tenho andado a prestar imenso. E que gostei imenso durante o mês de janeiro. E tenho usado também agora imenso em fevereiro. Que é este L'Oreal Paris. 235 Imperial Pump. Que é um verniz. E ele é assim um castanho. Como vocês sabem, eu no inverno adoro vernizes bem escuros. E eu gosto deste pessoalmente porque é bem escuro, mas não deixa de ter cor. É assim um castanho. Mais assim pó roxo. Ele se for aplicado fica assim com uma tonalidade arrocheada também. É um castanho arrocheado. Muito, muito bonito. E a durabilidade dele é fenomenal. Eu usei-o durante duas semanas e não tive que dar retoques absolutamente nus. Tirei o mesmo produtinho. Eu vou até ter querido trocar de cor. Este produto resultou mesmo muito bem comigo. E portanto aconselho-vos a comprar caso gostem de vernizes assim mais escurinhos. Este também encontra-se na Elce Makeup. Vou deixar o link aqui da loja. Caso vocês queiram encontrar estes dois produtinhos que eu vos mostrei. Que gostei bastante. Para vocês poderem ir lá e comprarem. Depois o último produtinho dos favoritos do mês de janeiro. É este verniz da Clash que eu estou a usar neste momento. E ele é assim. É um tom assim nude. Mais escurecido. E é um E19. E ele é assim. Ele é muito, muito bonito. Eu gosto muito da cor dele. Para falar a sério. Gosto imenso da cor. Gosto imenso de ver esta cor perto da minha pele. E acho que esta cor fica mesmo bem a qualquer pessoa. De qualquer tonalidade de pele que tenha. Acho que é um tom que realmente complementa muito bem qualquer tom de pele. E uma coisa que eu pessoalmente não gostei muito foi do produto da fórmula. Acho que é assim muito fraquinha. Mas acho que a cor compensa. Porque eu nunca tinha conseguido encontrar esta cor. E eu gosto imenso dela. E portanto foram estes os favoritos do mês de janeiro. Espero que vocês tenham gostado. Meninos e meninas. Se quiserem participar nos sorteios e no concurso que está a ver aqui no canal do Youtube. Basta visitarem aqui. Clicarem aqui. Para vocês poderem ver. E poderem participar. É claro. Não se esqueçam que o concurso acaba dia 26. Portanto sejam sucessos e rápidos a participar. Peguem as vossas inspirações. Peguem as vossas sombras. E criem algo fantástico e fenomenal. Para eu vos poder dar prémios absolutamente divinais. Terei todo o gosto em fazê-lo. E é claro. Se depois quiserem ver mais fotografias. Mais alguns pormenores acerca destes produtos. Vou deixar também aqui o link do blog. Para vocês poderem visitar. Espero que tenham gostado mais uma vez. Peço imensa desculpa pelo atraso mais uma vez. Muitos beijinhos. E até à próxima. Muitos beijinhos.